Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com a segunda parte juntamente com o companheiro Rafael Marques da ESPN Brasil e do Sistema Globo de Rádio Assunto Seleção Brasileira. Afinal, o Brasil vai para a terceira e quarta rodadas das eliminatórias Sul-Americana. Em 2026 temos Copa do Mundo, Estados Unidos, Canadá e México, três países. Bem, Rafael, já tivemos o corte do Caio Henrique, lateral esquerdo, 26 anos, atua no Mônaco da França, convocado Guilherme Arana, outro lateral do Atlético Mineiro, vamos lá. Afinal de contas, a seleção foi convocada e uma das grandes novidades, Lucas Perri, goleiro do Botafogo, está em grande fase, na minha opinião, merecidamente. Os demais, Alisson do Liverpool e o Ederson do Manchester City, foram mantidos, Rafael. E aí, qual é a tua opinião? Eu acho que a lista tem coerência. Tem uma questão muito própria em relação ao Alisson, e as pessoas debatem tecnicamente esse goleiro. Eu acho o debate super válido, é um debate que muito mais direciona o Alisson como sem mérito para estar na seleção do que com mérito, né? Mas eu tenho o sentimento, mais uma vez, se tinha citado o Kleber Leite, e precisaria de uma informação um pouco mais profunda, né? Estar mais dentro do ambiente da seleção. Mas uma pessoa me disse isso, eu fiquei pensando, eu acho que faz sentido. Existe uma questão de gestão de grupo, e o Alisson tem muito tempo de ambiente de seleção, né? Ele é uma liderança percebida como positiva. Hoje, o Ederson é, merecidamente, o titular da seleção brasileira. O Lucas Perri é, merecidamente, o melhor goleiro do Brasil convocado na seleção brasileira. E o Alisson está lá muito mais por uma questão de uma figura de ascendência sobre os jogadores mais jovens, que entende o ambiente de seleção, que negocia premiações, que tem uma capacidade de trazer um olhar profissional. Ele é um cara muito dedicado no trabalho dele. Eu acho que a presença do Alisson está muito mais no sentido do extracampo do que no campo. Eu sei que tem gente que acha que isso é uma bobagem. Ah, mas então vai convocar um goleiro que não vai jogar? Não. O terceiro goleiro da seleção brasileira, ele não necessariamente precisa ser um goleiraço. Se ele puder ser alguém que venha contribuir para a coletividade no ambiente interno, faz sentido que ele esteja entre os 23. Somar, né? Somar, no caso. Somar. Nas laterais, temos o Danilo da Juve, da Juventus, o Vanderson do Mânaco, o Caio Henrique foi cortado, aí chamaram, chamaram não, no caso o Fernando Diniz, chamou o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e o Renan Lodi, do Marseille. Estes foram os convocados para lateral. Acho que do lado direito, nós temos um déficit geracional. Para mim, o melhor jogador da posição é o Emerson Royal, mas ele não consegue ter uma regularidade, por isso não é chamado. Acho que a lateral direita da seleção demandaria um estudo minucioso, utilizando como base os dados de desempenho e a projeção etária. Exemplo, posso estudar o nome esdrúxulo. Samuel Xavier, eu digo esdrúxulo não pelo jogador. Mas pela idade dele. Você pega um jogador que está performando bem, e é o caso dele, a exceção da expulsão boba contra o Internacional, e aí faz uma projeção. Será que o Samuel Xavier tem capacidade, tem fôlego para um ciclo de Copa do Mundo até 26? Não tem? Como é que você qualifica e metrifica isso? Com base em desempenho. Você faz um estudo fisiológico e tal. Mas precisaria que o Brasil fizesse esse estudo mais detalhado, mais aprofundado, porque a gente tem um problema sério de geração em relação à lateral direita. E é uma pena, não é um problema do mundo. Os ingleses não têm esse problema com o Alexander Arnold. Os italianos não têm esse problema. Há até mais de uma posição na seleção italiana. Os portugueses têm dois lateral direitos espetaculares. três, Semedo, o João Cancelo e o Diogo Dallô. Esse Semedo eu acho espetacular, Rafael. Não falta até opção para o Roberto Martínez convocar na lateral direita. Então, assim, é equivocada a narrativa de que falta na lateral direita do mundo. Não, falta no Brasil. No mundo não falta, não. Do lado esquerdo... Eu gosto da metodologia do Diniz. Ele escolhe os jogadores mais agressivos, mais agudos. Ele tinha uma chance, com o corte do Kai Henrique, de voltar a trazer um lateral mais cartesiano. Um Alexandre da Vida, um Alex Telles, mas não. Um cara que não fosse tanto ao ataque, né? Exatamente. Eu gosto do Fernando Diniz porque o negócio dele é para o ataque. Eu acho que o Brasil tem para o ataque. Tudo bem, você tem que saber se defender. Mas o Brasil sempre foi ataque, né, Rafael? O melhor time de futebol é aquele que tem equilíbrio. E aí, nesse caso, ele tem a oportunidade de convocar um atrelhão agressivo, que é o Guilherme Arana. Mas acho que o Renan Lodge vai circular. O Renan Lodge merece, inclusive, ter uma sequência um pouco maior. Sempre achei tecnicamente melhor. Pagou um preço alto pela falha no gol do Di Maria contra a Argentina na final da Copa América. Nérico também por causa daquela história da vacina, que não foi uma coisa muito bem desenvolvida. Mas, enfim. Não a vacina. O que não foi desenvolvido foi ele, né? Foi a atitude dele, né? Equivocadei. Muito mal orientado, né? Jogador de futebol em geral é mal orientado, né, Rui? E aí, a gente tem, então... Acho que do lado esquerdo estamos muito bem, mas do lado direito estamos precisando melhorar. Na zaga, Bremer, jogador da Juve, da Juventus, de Torino, lá na Itália. Marquinhos, do PSG. Paris Saint-Germain. Gabriel Magalhães, do Arsenal. E o Nino, aqui, do Fluminense. A gente pode discutir nomes e dizer, ah, eu prefiro esse, prefiro aquele, acho outro melhor. Mas eu não ofereço contestação aos quatro nomes, não. Eu acho que estão entre os sete e oito possíveis. É uma safra, o Marquinhos meio que lidera uma safra de reformulação no sistema defensivo da seleção brasileira após Thiago Silva. O Militão está machucado e também não sei se vai ter uma sequência de convocações. Se voltar bem, acho que eu tenho condição de voltar para a lista. Mas Gabriel Magalhães é um bom nome. O Ibanhas é um bom nome, como teve na última lista. O Nino é um bom nome. O Bremer é um bom nome. Acho que o Brasil está, no geral, bem servido. São zagueiros de alto nível, de competitividade, de capacidade, de consistência defensiva, que é o que mais precisa. Uma seleção que ataca muito, como é a seleção do Diniz, precisa ter bons jogadores também no trabalho de recomposição. Aí partimos para o meio campo. Já tivemos ali goleiros, o setor defensivo, laterais e zagueiros. Agora vamos para o meio campo. Tivemos André, do Fluminense. O Casimiro, está sempre lá, do Manchester United. O Bruno Guimarães, do Newcastle. O Gerson, aqui também, do Rio, do Flamengo. Rafael Veiga, do Palmeiras. Tua opinião. A gente perdeu o Joelinton, que está machucado e não pode ser convocado. É uma pena, porque o Joelinton é um bom jogador. Eu pedi ao Joelinton da seleção brasileira, ainda não é todo tite. Ele já era ídolo do Newcastle. E, assim, levando os torcedores ao estádio, o Newcastle está fazendo boas campanhas, com investimentos, com bons times. E o Joelinton esquecido, subjulgado. Num setor em que também nós temos déficit. O Brasil hoje tem déficit na lateral direita e também na função de criação do meio campo. E o Paquetá está resolvendo seus problemas particulares. Então, enquanto isso estiver acontecendo, não vai poder ser convocado. Acho que nós temos um problema aí. E se temos um problema aí, esse mesmo mapeamento que tem que ser feito para a lateral direita, no meu entendimento, é extensivo à função criativa do meio campo. O Brasil não tem meias? Tem. Tanto tem que o Gerson foi convocado. E muita gente criticou a invocação do Gerson, associando a presença dele ao momento macro do Flamengo. E eu sempre disse o seguinte. É possível um jogador estar entre os melhores, mesmo que os outros dez companheiros dele não estejam rendendo bem. E isso impacta na coletividade. O futebol é um jogo coletivo. Nos piores jogos do Flamengo com o Sampaoli recentemente, o Gerson jogou bem. O time jogou mal, mas ele jogou bem. Então, que bom que o Diniz observou isso. Porque o Gerson é um jogador diferenciado tecnicamente. Atua em qualquer setor da função criativa do meio campo. Lado esquerdo, lado direito, primeira linha, segunda linha, corredor central, finaliza. O Brasil não tem isso em profusão. E aí eu faço essa pergunta, evidentemente, não para você, mas para quem nos assiste e está raciocinando junto com a gente aqui. Não convoca o Gerson. Não, o Gerson não dá porque o Flamengo está mal. O Gerson não merece. Tá bom. Quem vai convocar quem para a função do meio campo? Eduardo não tem fôlego para chegar até a Copa do Mundo. Embora seja um grande jogador na equipe do Botafogo. Quem mais pode ser convocado? O Bragantino não tem meia de chegada. Tem meia atacante, jogador de lado e tem jogador de construção. Para citar os times que estão performando bem no Campeonato Brasileiro. O Grêmio do Renato Gaúcho joga no 3-4-3. São dois volantes, um deles é gringo. Se ele vai botar meia para jogar, não vai botar para jogar. São só jogadores de ataque, jogadores de lado de campo. O que mais está lá em cima na lateral de classificação? O Fluminense vai chamar o Ganso. O Diniz é esquartejado. Quem passa a público é no dia seguinte. Até porque o Ganso já viveu uma face melhor. Hoje não está tão bem assim. Tecnicamente, possui todos os recursos para isso. Mas não está conseguindo jogar aquilo que pode. Então você vai eliminando os times brasileiros. Pega o Internacional, que é semifinalista da Libertadores contra o Fluminense. O Internacional tem dois meias operários. Se o Diniz convoca o Maurício e o Wanderson, também é esquartejado para a praça pública no dia seguinte. Como assim? Esse cara não pode ir na seleção brasileira. Então, gente, por eliminação, por exclusão, sem o Joelinton e sem o Paquetá, o único meia hoje custofou para vestir a camisa da seleção brasileira é o Gerson. Por isso que eu acho justa a presença dele. No ataque, nós temos o Neymar, que atua no Al-Ilau, da Arábia Saudita. Foi para lá. Não sei se vai ficar apagado. Acredito que não, porque já tem vários brasileiros por lá. Rodrigo e o Vini Júnior são companheiros do Real Madrid. Gabriel Jesus, do Arsenal. Temos o Richardson, do Tottenham. Rafinha, aí do Barcelona. E Matheus Cunha, do Wolverhampton, também na Inglaterra. Temos muitos jogadores do futebol inglês nesta seleção e no ataque não é diferente. Aí é uma questão de virtuosidade, né? Porque o Brasil tem muitos bons atacantes. O Brasil tem muitos bons jogadores de ocupação do setor ofensivo. Que bom que eles jogam na Premier League, muitos deles, porque é lá que está sendo praticado o futebol de mais alta exigência no Brasil, no mundo, já há algum tempo. Mas nós temos um hiato. E esse hiato, ele fere muito a nossa cultura. O Brasil se notabilizou, e aí eu vou fazer uso da sua narrativa inicial, por sempre ter o chamado matador. O Brasil, o bicampeão do mundo, tinha o Vavá. O Brasil, de 70, não tinha o centro-avante característico. Mas tinha Pelé em campo, tinha o Custão fazendo uma função muito grande, muito boa. O Brasil, de 94, tinha o Romário. O de 2002, tinha o Ronaldo. Aí nós tivemos ainda Careca, outro grande nome. Reinaldo. Fred, por que não dizer, campeão da Copa das Confederações em 2013. Luiz Fabiano, embora tenha menos recursos que esses que eu citei, fiz uma grande eliminatória para a Copa de 2010 na África do Sul. E depois disso, a gente tem uma lacuna a ser preenchida. Potencialmente, o Pedro pode vir a ser esse jogador. Mas não é. Hoje. E os três convocados que podem exercer o papel, cada um tem um problema diferente, Rui. O Gabriel Jesus tem uma mácula. Se atribui a ele uma carga exagerada, excessiva, injusta, em relação à eliminação na Copa de 2018, pelo fato dele, como centro-avante titular, não ter feito um gol sequer. Havia um modelo de jogo dentro do qual ele era inserido e para o qual ele era extremamente útil nos conceitos do Tite para aquela seleção brasileira. vai ser difícil ele vencer essa mácula. Até porque ele não parece ser uma pessoa com fluidez psicológica. A ver se você me entende. Acho que ele sente. Acho que o Gabriel Jesus sente essa carga, essa pressão. As pessoas não lembram que ele foi indispensável para o Brasil dar a volta por cima nas eliminatórias na Copa de 2018. Mas tudo bem. Matheus Cunha, campeão olímpico, jogador que tem um futuro promissor, maravilhoso, mas não está jogando ainda aquilo que já jogou um dia, que nós sabemos que pode jogar. É um jogador que passa por uma fase técnica ruim. E o Richarlison? Ele é tratado com um valor superior ao que o futebol dele efetivamente mostra. É um atacante superestimado. É o pombo, é a dancinha, é o pôr de sem pulo. É uma coisa ou outra que marca... É um cara politicamente correto, é um cara de posicionamento firme, fixo, é um cara que tem capacidade de falar de vários assuntos, é um sujeito inteligente, antenado às coisas do mundo, além do futebol, mas dentro do campo tem limitações. Então, assim, apesar de nós termos muitos atacantes, todos de alto nível, a gente tem uma lacunazinha aí que precisa ser depurada, que é a função característica de centroavante. Beleza, Rafael. Por hoje é só. Chegamos ao final do Arena Esportiva, assunto Seleção Brasileira, a segunda convocação do Fernando Dinin, jogos contra a Venezuela na Arena Pantanal, e depois vamos ter a partida contra o Uruguai no estádio Centenário em Montevideo. Rafinha, muito obrigado aqui pela sua presença mais uma vez no Arena Esportiva. Eu que agradeço, Rui. Um abraço a você, aos telespectadores, e até a próxima. Até a próxima e até também aos Jogos da Seleção Brasileira. E você pode acompanhar o Arena Esportiva através do www.alerge.rj.gov.br, também pelo canal 12 da NET, na TV aberta, o canal 10.2, e também nas redes sociais. TV Alerge, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho